Então eu podia chegar aqui e falar que eu enfoquei uma minha ferrassinha, porque eu ia tomar um papel de espécie no chão. Mano, isso não é um grande segredo não, tá? Mas é uma coisa, uma rotina, mais disciplina do que uma coisa. Comprometimento e disciplina. Não tem um segredo, tá? Tem, lógico, muitas particularidades, mas é que o negócio é ter aquela metodologia, aquele horário, que é o principal no clube, tá? Não tem nada de fora do comum, assim.